Mega Outlet, onde você tem três departamentos, masculino, feminino e também infantil. Hoje eu tô aqui no departamento masculino pra mostrar pra você a variedade de marcas que você encontra, multimarcas, tá? Tem camisetas, tem polo, tem calça jeans, calça em sargem, brim, é uma infinidade de modelos e marcas, inclusive tamanhos, tá? Desde o PP até você que de repente é um pouco mais cheinho, precisa de um plus, você vai encontrar aqui o seu tamanho, com preços realmente de Outlet, Preços que valem muito a pena, dá pra você refazer o seu armário, tá vendo? Só, gente, vocês que estão assistindo a gente, vendo a gente agora, tem que dar uma passadinha daqui, aproveitar essa variedade de marcas e preços que o Mega Outlet te oferece. Rua do Rosário 379, não perca tempo, corre pra cá!